A paz do Senhor, meu povo querido, gente amada do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. Na hora certa, Deus faz. Na hora certa, Deus faz acontecer. Deus faz as coisas na hora certa. Na hora certa, Deus vai agir. A palavra de Deus nos fala sobre Jairo, que estava desesperado, procurando que Jesus fosse até a sua filha de 12 anos e a curasse imediatamente. Jesus apenas saiu do barco e ele já se lançou nos pés de Jesus e disse, por favor, vem na minha casa, ora pela minha filha. Bom, dali em diante, Jesus se depara com uma multidão enorme e uma mulher entre a multidão, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, de hemorragia. Procurava também tocar em Jesus. Entre o momento em que Jairo chamou Jesus, até depois que Jesus passou a multidão e fez essa cura, em outras palavras, até chegar na casa de Jairo, já era tarde demais. Já era fora da hora. Talvez isso era o que eles pensaram no momento. E talvez o que você e eu pensaríamos também. Mas Jesus chega na casa e vê todo mundo chorando, no quarto da menina, chama todos para fora e fica só Jairo e a esposa e Pedro, Tiago e João. E ali naquele momento preciso, Jesus traz de volta aquela menina que ele afirmava apenas que estava dormindo. O tempo e a hora foi apenas para construir uma história e um testemunho. Na vida de Jairo e da sua família. No relógio de Deus, na hora certa, o Senhor chegou. Receba essa palavra agora. Na hora certa, Deus vai fazer acontecer. E no lapso do que ainda não acontece, ele está escrevendo uma história e um testemunho. Onde todos verão e saberão que Deus foi quem fez. Meu filho, minha filha, não desespere o teu coração. Descansa. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Na hora certa, Deus faz. Se inscreva no nosso canal, PR, Alex e Rita Magno. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, eu vou fazer.